Bom, logo no começo dos refights a gente tem uma sessão que ela é um pouco assustadora, mas tem um setup bem consistente para você lidar com ela. Você quer tentar evitar esses dois buracos aqui, é muito fácil de cair neles quando você está querendo ir rápido. E agora que vem a sessão. Logo aqui embaixo tem uma muralha de espinhos. E o que você quer fazer aqui é basicamente você dar um pulo para cair bem para a direita desses espinhos. E aqui, você simplesmente segura para baixo, dá dash, em todas as quedas e você está no chão. É consistente, você nunca vai morrer para os espinhos fazendo isso. Agora os refights, eu não vou entrar muito em detalhes nos refights depois do Sheldon e do Mijinion. Tirando dois, outros dois, que é o do Ritniks e o do Scaravish, porque esses dois são diferentes com o Zero. Mas tirando esses chefes, tirando o Sheldon, o Scaravish e o Ritniks, as outras são as mesmas. Eu gosto de começar pelo Mijinion nos refights, porque você vai de baixo para cima. E o Mijinion é o chefe mais chato do jogo, então se algo ruim acontecer aqui, eu posso só subir lá e recuperar a vida. Então, uma diferença do Mijinion no refight é que ele precisa de quatro tiros de Z-Buster para se arremessar na parede. O que é bom, isso gera uma luta bem rápida por conta disso. Mijinion é basicamente isso. Agora aqui na esquerda a gente tem o Sheldon. O Sheldon, a gente vai estar usando o Guard Shell contra ele. Ironia do destino, a gente está usando uma arma de boss contra o próprio boss, né? E é isso. Demolimos o Sheldon. É a mesma coisa quando você enfrentou ele na primeira vez, só que com o Guard Shell. E agora o Tertloid é a mesma estratégia. Então eu não vou entrar em detalhes a partir daqui. Bom, infelizmente eu acabei não conseguindo acertar a Quick Kill perfeita do Skaravish. Mas eu vou tentar explicar mais ou menos a ideia dessa Quick Kill. Você vai segurar para baixo na luta. Você vai dar um hit no Skaravish para forçar ele a virar. Vai usar uma Insuizan. E o que você vai tentar fazer vai ser atirar com o Z-Buster. Então basicamente você vai rodar. Enquanto o chefe estiver em iframe, você vai atirar com o Z-Buster nele. Se você fazer isso no timing correto, o chefe vai morrer instantaneamente. Caso ele fique com pouca vida, você espera ele passar. Use o Guard Shell e finaliza. Então é bem tranquilo. Não tem muito segredo. E essa é a Quick Kill. Caso você acabe errando a Quick Kill nesse boss, a melhor coisa a se fazer é você sempre tentar não tomar dano e possivelmente ficar atirando nele com o Z-Buster. A distância, porque essa bola, essa pedra que ele rola, ela dá muito dano. Então caso você acabe errando a Quick Kill, não tem problema. Você só faz isso. E facilita bastante a sua vida. Bom, depois do Shark a gente tem a luta do Ritniks. Essa luta existe como manipular. A manipulação do Ritniks, ela consiste em a gente apertar pra cima e o B e o botão de pulo assim que a luta começa. Dessa forma, ele vai fazer a luta sempre na parte de baixo e nunca vai correr o risco dele mergulhar na lava. Esse manip pode ser um pouco arriscado, porém você tá sempre garantido de que você vai dar dano nele a todos os momentos. E o problema é esse ataque, que é impossível de esquivar. Então, se você precisar usar um Life Recover aí também, é recomendável. Mas esse manip existe. E é bem interessante. Ele tira todo o fator de o chefe poder mergulhar dentro da lava, então é bem legal. Caso você erre o manip dessa forma aqui, o ideal é só você ir pular, ficar pulando e acertando ele com o ataque segurando pra cima e o botão de ataque. Um backup, caso ele vá pra baixo, você pode tentar descer com ele dessa forma. Eu não recomendo fazer isso, certo? Não tente isso, é bem arriscado. Arrisca você perder bastante a run. E o mais safe é você tentar acertar a âncora nele ali embaixo. Mas é uma possibilidade, caso ele vá pra cima. Mas, enfim, a partir daqui os refights são a mesma coisa. Então, aproveitem aí os momentos finais aí dos refights. E é isso. Terminamos os refights. E agora só resta o Sigma. Bom, essa é a última tela do jogo, antes do chefe final. E é uma tela que é bem curtinha. Tem algumas oportunidades aqui pra você farmar um pouquinho de vida. Porque a primeira forma do Sigma pode trollar um pouco. Então, você pode usar esses morcegos aqui pra farmar bastante vida, se você precisar. Caso você não se sinta muito confiante em lutar contra o Sigma sem eles. E aqui é só fazer alguns pulos. Toma cuidado pra não morrer pro buraco. Mas de resto aqui, tudo tranquilo. É pra matar o Rocho, você pode pular sobre ele. Eu gosto de matar ele, porque é mais safe. E aqui você espera um pouquinho. E faz esse pulo ali pra direita. E já tá no Sigma. Bom, essa é a primeira fórmula do Sigma. Essa é a primeira fórmula do Sigma. Você depende um pouquinho do RNG. Porque a cada hit que você dá nele. O Sigma, ele pode acabar tomando uma repulsão. Ele pode acabar se atirando no chão. Então, a stretch mais consistente que a gente tem é você só ficar atirando com o Zbuster nele. E aqui você quer basicamente torcer pro Sigma não fazer nada. E o fato de você estar usando o Zbuster facilita bastante. Porque o Zbuster consegue lidar com todos os ataques. Se ele tentar... Se ele cuspir essa bola de energia, você só pula e esquiva. Então, o ideal é você sempre tentar reagir aos ataques do Sigma. E essa foi a primeira forma do Sigma. E agora a gente chegou na última forma do Sigma. Esse é o Final Boss. Essa luta, ela é meio Bullet Hell. Porém, a gente pode fazer o Bleach do Zero Invencível pela última vez no jogo. O que a gente vai fazer aqui... A gente vai esperar o Sigma lançar uma plataforma. Que voa. E a gente vai quebrar essa plataforma com o Insuizan. Cancelando a animação. E pronto. A gente tá invencível e o que a gente vai esperar agora... É o Sigma abrir o bocão. E a gente vai usar o Guard Shell e vai dar muito dano nele. E é isso. Essa foi a luta do Sigma. O Final Boss desse jogo... Ele não é... Nada comparado ao resto do game, né? Mas é basicamente isso. E meus parabéns... Pra você que acompanhou o tutorial até aqui. Eu fico muito feliz... Saber caso esse tutorial tenha ajudado você a correr o X6 de alguma maneira. E caso tenha alguma dúvida, cara... Eu posso... Pode perguntar em qualquer lugar aí... Nos comentários... Me mandar mensagem, cara. Chama em qualquer lugar aí. E eu vou tá... Eu ficarei mais que feliz em ajudar... Qualquer pessoa que queira começar a correr esse jogo. E é isso. Aproveite a run... E... Cara... Você tá pronto pra correr o X6. E vamos lá. Obrigado mesmo de coração... A todos que... Acompanharam o tutorial. Provavelmente eu possa... Eu possivelmente no futuro talvez eu refaça um vídeo ou outro. Talvez eu adicione alguma coisa nova na playlist. Mas por enquanto... Aproveitem o que a gente tem agora. Valeu!